Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho rendado. Então, ele ficou parecido com uma renda. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha para fazer ele. E ele fica um barradinho grande. É feito com cinco carreiras, mas apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é super econômico. Dá para ser feito em pano de prato e toalhas. O caseado para fazer este barradinho tem que ser contados. Com múltiplos de quatro, mais três espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, conta três espaços. Aí, vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Uma linha na cor creme, com o tex 295. E uma agulha 1.75. E uma agulha 1.75. Mas pode ser utilizado outra linha. Vou utilizar também um paninho de amostra, que eu já fiz o caseado. E eu vou deixar a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário. Para quem não souber fazer. É um caseado feito com três correntinhas. Mas quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Nesse pano, eu fiz três espaços no início. E fiz mais dois grupinhos de quatro espaços aqui no final. Vou fazer três motivos. E eu vou começar na frente do pano a primeira carreira. Então, eu já amarrei a linha aqui no cantinho do caseado. Venho no mesmo espaço. Puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro desse primeiro espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. E fico com quatro. Vou fazer duas correntinhas de espaço. Pular o segundo espaço e no terceiro eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas de espaço. Pula o próximo espaço e no próximo quatro pontos altos. Então, vai ser assim a sequência da primeira carreira. E chegando no final, no último espaço, vai ter que ser feito os pontos altos. Dois, que são três dentro do último espaço. E o quarto ponto no ponto baixo aqui do canto. Então, esta é a primeira carreira. Na frente do pano. Vou virar atrás pra fazer a segunda. Subo uma, duas, três correntinhas. E vou fazer uma laçada e venho aqui dentro desse primeiro espaço do quadradinho vazio. Vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Formando um leque. Agora, eu vou precisar fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Mas, se a gente vê que vai ficar embabadado, pode fazer apenas três. Então, eu vou precisar de quatro. E venho aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Porque não pode ficar esticado. Ele tem que ficar assim. Que depois eu vou fazer uma argolinha aqui. Vai pegar aqui embaixo dessas correntinhas o ponto baixo. Então, eu fiz quatro. Um ponto baixo no espaço. Vou fazer mais quatro. Uma, duas, três, quatro. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer o leque. Então, eu já vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E vou mostrar como ficou. Aqui o efeito aqui no espaço aqui das correntinhas. Então, tem que ficar assim. E depois eu vou fazer um ponto baixo aqui. E três correntinhas e um ponto baixo aqui. Aí, vai ficar certinho. Não fica nem esticado e nem embabadado. Mas, você vê que vai ficar muito alto. Aí, a gente faz apenas três. Então, eu vou continuar aqui. Já fiz o leque. Faço quatro correntinhas. E no espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma laçada. No último espaço, eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E aqui no final, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Mas, se não precisar fazer nenhuma, não faz. Eu vou precisar de uma, porque eu tô achando que vai ficar esticado. E venho aqui em cima desse quarto ponto e faço um ponto baixo. Ficando assim. Um ponto alto, aliás. Em cima do quarto ponto. E esta é a segunda carreira. Deixa eu mostrar como ela ficou. Ficou assim. Viro. Atrás, vou fazer a terceira carreira. Atrás, não. Eu virei aqui na frente, que eu fiz a segunda atrás. Desculpa aí, pessoal. Virei aqui na frente e subo uma, duas, três correntinhas. E no espaço do leque, eu faço o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o leque, agora vou precisar de apenas duas correntinhas de espaço. Aqui eu precisei de três, que vai ser três. Até chegar na penúltima carreira. Agora, aqui, ao longo da carreira, eu vou precisar de duas correntinhas. Uma, duas. E venho aqui nesse espacinho das quatro correntinhas. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho nesse espaço desse lado. E faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo. Ficou assim. Bem certinho. Não fica nem esticado e nem embabadado. Mas tem que vir controlando a quantidade de correntinhas. Já vou subir uma, duas correntinhas. E aqui no espaço do leque, eu vou fazer o leque. Então, vai ser assim a carreira. Faz o leque, duas correntinhas, um ponto baixo aqui no espaço. Três correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço. E fica com essa argolinha. Então, pessoal, cheguei aqui no final da terceira carreira. Fiz a argolinha, fiz o ponto baixo e aqui o leque. E no final, uma correntinha, uma laçada e aqui eu tenho três correntinhas. Então, eu venho na segunda, contando aqui, pulando uma correntinha e fazendo aqui na segunda um ponto alto. Então, eu fiz na segunda pra que o trabalho fique bem retinho na beiradinha. Vou virar. Agora, virei aqui atrás, no avesso do pano. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas. Sempre no início é três. E no final, uma correntinha. E um ponto alto na segunda correntinha das três. Então, aqui eu já subi as três, agora já venho fazer o leque. Leque sobre leque. Fiz o leque. E vou precisar aqui nesse espaço de três correntinhas. Então, vou descer três correntinhas e venho nessa argolinha. Se a gente ver que vai ficar esticado, pode fazer quatro correntinhas. Eu precisei de apenas três. Subo três correntinhas e vou fazer o leque aqui no espaço do leque. Então, vai ser assim a carreira. Até o final. Só repetir. Leque, três correntinhas e um ponto baixo na argolinha. Como fiz aqui no primeiro. Então, agora eu já faço as três correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo, subo três correntinhas e vou fazer o leque no último leque. Então, pessoal, cheguei no final. Fiz uma correntinha. E aqui nessa segunda correntinha eu faço um ponto alto. Então, ficou assim a quarta carreira aqui no avesso do pano. Já vou virar na frente pra fazer a quinta e última carreira. Então, virei aqui na frente. Não vou fazer nenhuma correntinha aqui no início. Vou passar pra dentro desse espacinho do lado do leque e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu não vou subir nenhuma correntinha. Mas, você vê que vai ficar esticado, pode fazer uma correntinha aqui no início. Então, eu faço apenas uma laçada e venho em cima do primeiro ponto. No espaço do leque, eu vou fazer três pontos altos. Vou precisar de três. Você vê que vai ficar embabadado, pode deixar com apenas dois pontos. Então, eu fiz três pontos e fiquei com seis pontos aqui desse lado. Seis pontos altos. Duas correntinhas. Eu não vou fazer picô, porque o barradinho já ficou grande. Mas, quem quiser fazer um picô com três correntinhas, pode fazer. Então, agora, só fiz as duas correntinhas, volto no espaço e vou fazer os três pontos altos. E desse lado do leque, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto nos três pontos e vou ficar com seis pontos desse lado também. Ficando assim até aqui. Agora, eu não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas se precisar fazer correntinhas pra não ficar esticado, pode fazer. Eu vou apenas fazer uma laçada e já venho aqui no primeiro ponto do segundo motivo e faço um ponto alto. E vou subir repetindo o que eu fiz no primeiro motivo. Ponto alto sobre ponto alto, três no espaço do leque. Duas correntinhas e mais três. E ponto alto sobre ponto alto. E vou ficar com seis de cada lado. Então, já ficou assim. Aqui o primeiro motivo e o segundo. Então, agora, vou fazer o terceiro. Eu fiz a laçada e já vou passar aqui pro terceiro motivo. Então, pessoal, cheguei aqui no final, fiz o terceiro motivo. E eu vou terminar como eu comecei. Aqui eu comecei com um ponto baixo dentro desse espacinho. E aqui no final também. Então, fiz o último ponto e eu já venho sem fazer correntinhas nesse espaço e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e arremato aqui a carreira. Então, já deixei a linha cortada. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos. E olha o tamanho que ficaram os três motivos. Fácil, econômico e fica grande. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha. E aí E aí